Música Uma das atividades do Centro Aberto de Mídia aqui do Rio de Janeiro foi uma visita a esse local, o Instituto Bola Pra Frente. Ele fica na comunidade do Muquiço e a ideia aqui é levar o futebol para a sala de aula e a educação para os gramados. O Vitor Ladeira é o diretor aqui do Instituto e vai contar um pouco mais para a gente. Vitor, como surgiu a ideia do Instituto Bola Pra Frente? Bom, o Instituto Bola Pra Frente surgiu de um sonho do nosso tetracampeão Jorginho, que foi criado aqui nessa comunidade e pretendia oferecer para as crianças e os adolescentes dessa localidade oportunidades na vida, transformação social por meio do esporte. E futebol aqui, na verdade, é uma linguagem, né? Por meio dele vocês trabalham disciplina, ajudam na escola. Exatamente. O futebol pra gente, ele vai além de uma prática esportiva somente e entra na sala de aula como uma linguagem através da qual nós pretendemos educar crianças. E os resultados disso são perceptíveis? Como as crianças chegam aqui e como elas saem? Bom, são muito perceptíveis. Nós entendemos o processo educacional aqui como um processo de longo prazo. Então, as crianças entram aqui por volta de seis anos de idade, ainda num processo de alfabetização e saem daqui com 17 anos, num processo de educação profissionalizante e de encaminhamento para a empresa. Então, a nossa ideia é que as crianças consigam viver esse ciclo de aprendizado aqui dentro e já saiam daqui com novas perspectivas de vida. E, Vitor, a ideia é replicar essa iniciativa do Bola Pra Frente, né? Você me falou que por meio de um projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, essa metodologia vai ser replicada. Exatamente. A partir desse ano, nós já iniciamos o processo, já temos o valor captado. Nós estamos construindo um centro de capacitação aqui dentro que se propõe a formar profissionais, a formar educadores com a metodologia que nós utilizamos aqui, que é trazer exatamente o esporte para dentro da sala de aula e trabalhar o esporte não como uma prática isolada, mas como uma ferramenta que proporciona a transformação social. Vitor, muito obrigada pela sua entrevista. E desde que o Bola Pra Frente foi criado no ano 2000, cerca de 15 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos já passaram por aqui. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Thaísa Dias, na Copa das Copas. A CIDADE NO BRASIL